Música Seja bem-vindo no Enfoco de hoje, falamos de apoio a doentes deslocados na Ilha Terceira. A reportagem para ver mais à frente. Entretanto, saiba que a vinda açoriana está nas festas da praia, dando a conhecer cerca de quatro centenas de produtos oriundos das nove ilhas dos Açores, na Feira de Gastronomia do Atlântico. Música Segundo o Secretário Regional da Educação, Avelino Menezes, é atrativo ser professor nos Açores, pois a região tem o melhor estatuto da carreira docente. Referiu também que os Açores têm um sistema de avaliação, que foi agora, copiado no exterior. Música Em breve, Ilha Terceira terá uma nova unidade de alojamento para doentes deslocados de outras ilhas dos Açores. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Solidariedade Social no dia do arranque da obra de reabilitação da nova estrutura. Música Dentro de dois meses, a Ilha Terceira contará com uma nova unidade de alojamento para doentes deslocados das outras ilhas vizinhas. Uma obra de reabilitação proposta pelo CDSPP no último orçamento regional e que custará ao Governo dos Açores cerca de 48 mil euros. Esta habitação, que é propriedade do Instituto de Segurança Social dos Açores, vai ser reabilitada. Iniciou hoje aqui a intervenção de reabilitação e aquisição de equipamento com vista à sua reconversão em matéria de uso. Ou seja, ela passará a estar disponível para doentes deslocados das outras ilhas e com consultas ou tratamentos no Hospital de Santo Espírita Ilha Terceira, muitos deles às vezes com deslocações prolongadas e que querem sendo um ambiente mais familiar. Localizada em São João de Deus, freguesia de Santa Luzia de Angra do Heroísmo, a nova unidade de alojamento encontra-se nos arredores do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira e contará com seis quartos e doze camas. Esta intervenção que vamos realizar nesta habitação vai disponibilizar doze camas, são seis quartos e portanto doze camas e no global estamos a falar de cerca de 48 mil euros. Uma iniciativa que também se estende à Ilha de São Miguel, onde serão reabilitados dois apartamentos nas imediações do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, um investimento global na ordem dos 130 mil euros, que disponibiliza na região 24 camas para doentes deslocados. O Festival Monteverde está de regresso à Ilha de São Miguel, de 8 a 10 de agosto. Nomes como Steve Aoki ou a Miquelense Sara Cruz fazem parte de um cartaz de 37 artistas que passam por este festival. E assim chegamos ao final do Enfoco. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri